Olá, boa noite. Ao contrário do governo, nós continuamos em estado de graça. É verdade, e hoje vamos ver uma edição do concurso, o Lelo Mais Fraco. Vamos também assistir a mais um episódio da família Bancarrota e... E partilhar a última indignação da nossa bicha antiga, que odeia bichas modernas, metem-me nois. Nossa, que belência! Tudo isto e muito mais com o Chico do costume! E o Carlos? Maria Ruefe. Carlos. Eduardo Madeira. Ana Bola. Joaquim Monchique. E nós voltamos já a seguir à música do Gimba. Minha querida colega, Maria Ruefe. Eu vou desligar, pode ser? É melhor, é desler. É, eu vou desligá-la até porque anda ligada à ficha esta, minha querida colega. E porquê? Porque está em cena no teatro. Estive ali com o José Pedro Gomes, a Sónia Aragão, o Jorge Morato, o João Maria Pinto, numa encenação de Fernando Gomes, uma peça divertidíssima, uma comédia chamada A Fuga. Não perca! Obrigada. É o Domingo à Tarde e o Nesta Semana. Oh, Ana, é de uma gentileza, Ana. É de uma gentileza. Depois do Manto do Recibo Verde. Aqui há dias o Presidente da República reuniu o Conselho de Estado. Num momento tão difícil para o país, é normal que Cavaco Silva queira ouvir os Conselhos de Pessoas como Alberto João Jardim. Ah, curial, parece-me curial. Também lá esteve o atual Primeiro-Ministro que aproveitou para oferecer ao Presidente um bloco de post-it para ele usar quando, enfim, quiser voltar a mandar recaditos para o governo. Dá-me a sensação que vai ficar todo cheio de post-it. Foi também a estreia de um novo Conselheiro, o Secretário-Geral do PS, que aconselhou o Presidente a beber-se a por um copinho de leite morno antes de ir fazer óh. Quem também marcou presença foi o veterano Professor Marcelo Rabelo da Sosa, que aconselhou, bom, o que é que ele terá aconselhado, Ana Bola? Livros! Livros! Precisamente, livros, como a história dos partos amatorizados na beira-baixa, na década de 60, imperdível, ou mesmo a biografia de Samuel Costa, um carteiro apaixonado, la filatelia. Fascinante! É fascinante, certo? Em Bruxelas houve mais uma cimeira na quarta-feira para decidir o que não se tinha conseguido decidir na cimeira de domingo, o que voltou a deixar os mercados com um camarão de nervos, mas um camarão... É, 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 os mercados... Enervam-se muito! Olha o dobulhão! Um parágrafo! Quando sem nervo é colocado... Bom, enervam-se, e estas coisas, minha querida, levam tempo, toda a gente sabe. Ainda por cima, na cimeira de domingo, perderam imenso tempo, ao que parece, a ver fotos de nova filha do sacoço. Ah, que se chama Julia! Ah, se chama-se Julia, é verdade. Oh, Julia! Angela Merkel... Ainda ofereceu um... Foi, parece que, um ursinho peludo. Ai, que fofa! Angela Merkel é uma fofa! E a pedra... E a pedra... E a pedra os maquinetas de apanhar ursinhos... Sem, sem dentro de uma bola! Estava muito... E o passo escolho não levou nada à miúda? Com certeza que levou! Então levou o quê? Com certeza que levou, farófias! Cadinha da criança não teve muita sorte. Se fosse o Sócrates, se ainda fosse primeiro-ministro, claro, tinha-lhe levado, sabe-lhe Mas o quê? Um magalhães! Eu prefiro farófias! Eu cá prefiro farófias! Eu também prefiro farófias! Os mais farófias! Bom, não é disso tudo! O que ainda nos vai safar é realmente o dinheirinho que o Cavaf deixou ali na caixa geral de depósitos, parecendo que não, ainda são mil e trazendo as mailhas da era! Mas o dinheiro, mas o dinheiro agora... Esquece! Esquece! Como esquece? Ele deixou tudo, sabes a quem? A quem? Ou aqui? A Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo! É verdade! Está no testamento... Os aéreos, é verdade! Olha a fonte da telha! Agora aquilo vai ser tudo em tartar! Bom, é uma chatice, porque assim sendo só nos resta o Pedro Granger para nos dar dinheirinho no L mais fraco! Permite-me a correção? O concurso chama-se de facto o LL mais fraco! Boa noite! Bem-vindos ao LL mais fraco! Comigo em estúdio tenho duas pessoas de etnia cigana! Eu dando desfugia deles, mas agora acho que eles são espetaculares! Eles arranjam-me estes relógios! Vamos conhecê-los! O meu nome é Manolo! Vem da Feira de Carcavelho, sou feirante! Tenho aqui o novo DVD do Upi Allen! Gostas de DVD, queres comprar? O Upi Allen! Não é nada! É Upi Allen! Meia-noite em Cádiz! Queres comprar ou não quer? Eu acho que é a meia-noite em Paris, não é Cádiz! Não! Não é nada! Porque este é de produção cigana! E nós trabalhamos muito em Espanha! Queres comprar aí? Não, muito obrigado! Olha! Posso passar o meu telemóvel em rodapés para ver se alguém compra? Dê lá o seu número à produção! Não é o número! É mesmo o telemóvel! Olha este telemóvel tão jeitoso! Tem Black Touri! Ou Luri! Tem Tutti Frutti! Tem Aipone! Ai que não chegas a mula! Quer comprar ou não quer? Bom, vamos conhecer o segundo concorrente! Ai, meu nome é Almerindo! Almerindo! O que é que o Almerindo faz? Ai, eu sofro! Eu sofro! Ai, meu Deus! Como eu sofro! Eu sofro! Eu sou um sofrador! Não, qual é a sua profissão? Não, eu... Eu sofro profissionalmente! Eu sofro profissionalmente! Em funerais e outros eventos do género com a minha guitarra! Eu sofro! Ai, ai! É o que eu faço! E casamentos? Não faz! Não, casamentos não faço! Porque lá vamos a ver... Por um três dias os casamentos! Dão-me cabo das unhas! E dão-me cabo da garganta! Ai, fica a galera toda afanada! E eu tenho esta garganta! Bom, o melhor é começarmos a jogar ao Léo mais fraco! Temos dois concorrentes e só um deles poderá levar para casa 10 mil euros! 10 mil euros? Ei, mas isto não dá para nada! Olha lá, oh porta-chave! Isto é inguito em notas! Vamos jogar o Léo mais fraco! Almerindo, qual é o transporte mais associado aos ciganos? Ai, mais associado aos ciganos? É for transito! Para mim não é o que a gente usa lá no nosso bairro todo! Errado! Burro! Burro? Ai, dá-me a chamar burro! Espero que vá mal! Manolo, para 20 euros! 15! Faço por 15! Isto não é para regatear, isto tem regras! Espera aí, faço por 10! Isto não é para fazer negócio! Manolo, qual é a padroeira dos ciganos? Santinha Luís Filipe Scolari! Errado! É a Santa Sara Cali! Não é nada! É a Santinha Luís Filipe Scolari! Defende sempre os meninos ciganos! Mete lá a resposta certa no divisório! Não posso fazer isso, não despedem-me! E depois para que canal é que eu vou! Mete lá a resposta certa todo de zento pequenito! Não posso mesmo! Ai, que eu vou ali à rua ou ao parque de estacionamento! Tenho lá os meus primos, as minhas tias, os meus cunhados, os meus irmãos e os meus pais todos! E vêm-te aqui, partem desta merda toda! Leves-me uma chinada, ficas abertinho! Está certa, está certíssima! Estava a ver que não! Ai, faz banca! Faz banca! Não faz nada banca! Que eu ponho o dinheiro debaixo do colchão ou então nas cobecas da minha mulher! Eu não confio na gente da banca! Está mais gigantes que a gente! E acabou-se o tempo! Almarindo, lamento informar, mas com zero respostas certas! Você é o Léo mais fraco! Adeus! Oh, homem, estás com vontade de ir à casa de banho! Anda cá! Ai, estás a ouvir? Não passas isso, rapaz! Eu não fui por mali! Dá lá um passo bem ao pequeno Ken! Vá, dá-lá manita! Monta-lá a tua mão! Ai, quem vejo aqui tanta desgraça! Ai, e vejo morte! Ai, é normal! É a minha especialidade, amor, muito bem! É a minha especialidade! É que dá-lhe uma caganeira de esta 200 anos agarrada maçanita! Bom, o Manolo é o Léo mais forte! Já pensou o que é que vai fazer com o dinheiro, com o prémio? Vai doar a alguma instituição? Não! Vou acabar com uma instituição que é com a Azai! Agora, com licença! O que é que está a fazer? Vou-te levar para a Feira do Relógio! Tu dás uma boa imitação da Luísa Castelo Branca! Anda com o Manolo! Anda lá! Anda lá! Isso! Prontos! É... Agora o que está a dar, sabes o quê? O quê? O seguro! É o seguro? É, mas é maluca! Já bastou que a gente deslarga de lito para a porcentagem do chulo! Ainda está a fazer um seguro! Oh, mulher! Olha, eu para casa gosto muito de sexo seguro! Eu até já estou a pensar em pôr umas protecções aqui nos patins, para quando vou ali na ribanceira não me desbandengar toda lá para trás! Não te desbandengar! Não te desbandengar! Oh, mulher! E sempre te resolve o problema de minhas norrinhas! Oh, mulher! Então não resolve! Olha! Os patins! Com o enlástico preso à cintura na árvore! Zumba, 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 zumba! Não fazes curto! Já deitei fora o revongel! Olha lá uma coisa! Tu tem calma! Tu guarda o revongel! Pode vir a ser preciso! Porque espera lá! Tu estás presa para o enlástico na árvore, não é? Sim! Isso pode tirar as dores dos rinses, mas vai-te dar dores na cabeça! Então! Tu entusiasmas-te na patinagem artística! E toim! E toim! E toim! Olha! Quem deve precisar de uns patinses também por causa dos rinses! É aquela Lady Betty Frankenstein lá por causa das orgias! Olha, patinses! Um sistema inteiro de roldanas! Coitada da abelha! Pá, mas que és coisa das orgias! Pá, mas que ideia é que tu tens da abelha nas orgias? Está abelha às orgias! A abelha não é nada! Não é às orgias! Está bastante nada! A abelha está bastante nada! A abelha só ia às orgias para ver! Para ver quem? Para ver aquela do setente esportivo e o gordo careca! O careca! E o marido! Que ela gosta de ver tu ao marido! Ainda bem que ela não participava também! Essas coisas... A abelha está tão esticada! A levantava-se um joelhito e pronto! Escarreirava-se! Mas vocês sabem que estas coisas das orgias metem-me nões! Mas que é que tem nões? Metem-me nões! Não sei! Não gosto! Pronto! Coboiadas convito ao trinta! Eu alinho! E o que quiserem! Agora essas coisas metem-me nões! Olha, eu é que estou aqui enfiada numa orgia! Menere! Este coitado acaba da minha cabeça! Também arranjas com cada coisa! Já virei-te de posição! Também acidei à tua... Já rodei! Já há coisa e não faço nem uma falsa! Arranja outro roba para fazer-lhe! Arranja! Estou fia à bomba! O Expresso já está a fazer-lhe tal! Tem que me entreter com isto! É pá, eu estou aqui com uma dúvida tão grande, que é o seguinte! Nessas orgias, o Zé Castelo Branco conta com o quê? Com mulher e... Com homem ou como extraterrestre? Opa, tudo bem! Olha, vem um carro! Olha, meu Deus! Não, não, não! Não, não! Foi ao ponto! Olha, que falar é extraterrestre! Ó, baixo! É varioso, tu diz que voador é! Ah pá, que chete isso pá! Os carros só me dão a trabalho, já me trabalhei, já pá! Agora foi a... A vizina! A vizina! Tu fazes parar o carro só por causa da vizina não funcionar! Estou de maluco, pá! Então eu agora vou arriscar, já não tenho vizina, pá! Tive um amigo meu, uma vez, ficou abaixo de um caminhão, não tinha vizina! Tem as entregas! Tem uma luz ao que senteste para entrar! Ô, amigo! Ô, amigo do Zé Bastos, não se preocupe, que as avarias do Zé Bastos são resolvidas no instantinho! Mas tu não! A galera, que espante isto a outra, até vai ter visto! Ô, Zé Bastos, anda ali à minha secção automóvel que eu dou-te buzinas para tu apitares, até te dou dois modelos para tu espelheres! Hoje, eu, eu, isto sem buzina eu não ando, não ando, se calhar é melhor pôr um capacete! Já o disse, já o disse! Não é preciso, filho, que eu não tenho caspa, vamos de patins! Anda lá, Zé Bastos, vá! Põe-me no chão! Agora dá-lhe um selavanco, até já! Mas quando está por aí, ela diz um selavanco, vem! Aí vem ela, é pá! Vamos lá! Vamo na misca! Olha lá, ó amigo do Bastos! Hã? Não me queres vir aqui fazer, hein? Um cubo! Deixa lá ver isso! Tá feito? Tá lá! É? Isto deu, pá, uma arropidinha chegou a ser, hein? Olha, agora diga aí ao meu colega que eu vou levar a carrinha, aquele que apanha um táxi e que eu não quero ser despedido! Boa tarde! Boa tarde! É deles, pá. Então agora a gente é que diz ao bastos, pá. É isto. Oh, gaios com muita ciência. É, pá, estou tão farta disto, do missionário. De gaios com patins nos joelhos, pá. Gaios roucas, gaios que fazem os cubos de bico em dez segundos, pá. Obrigado, as orgias do Castelo Branco, do Seguro no PS. A minha vida realmente falhou, pá. Eu havia de ter sido era artista da televisão. Artista, tipo quem é? Autora ou apresentadora? Olha, nem uma coisa nem outra. Bastava-me ir para a Casa dos Segredos. Isso sim, pá. O meu país não me deixou. O país deixou? Os gaios estiveram cá a fazer casting. O que é que nós estávamos de folga? Isso foi, pá. Isso foi. Rite, rite, que logo choras com esta minha frasícula. Eu estou chocada, Eduardo Madeira. Parece que três médicos brasileiros foram acusados de homicídio por retirarem órgãos de pacientes ainda vivos. Ah, olha, pelo menos assim os hospitais brasileiros têm menos listas de espera que os nossos. É um sistema muito mais rápido. O pessoal está vivo ainda. Bom, por falar em América do Sul, portanto África, o Maradona esteve em Portugal esta semana. Ah, esteve o Maradona? O grande? E ninguém falou disso? Eu pelo menos acho que era ele ali no jornal que foi apanhado no aeroporto do Sá Carneiro. Quem é que se lembrou de pôr este nome ao aeroporto? Bom, um homem com 14 mil doces de cocaína. Ah, não, ele já se deixou disso. Então se fosse ser aquele o... Ai, não posso ser. Não, não. Será que era o... Não, também não posso ser. Já se deixou disso. Deixou-se disso? Deixou-se da cocaína? Não, de andar de avião. Brincada, brincada. E desde que estás por aí com rabeletas e brincadeiras, devia-se era preocupar-te com coisas sérias, Eduardo. Por exemplo, os animais que sofrem. Já ajudaste-as a algum animal que sofre? Já colhi um cãozinho, abandonado... Ah, isso não resolve nada, Eduardo. Alguma vez te despistas por um animal que sofre, Eduardo? Olha, uma vez... Uma vez fiquei em pelota por causa de um toiro. Em pelota, é verdade? Em pelota? Mas é para lutar contra as touradas? Não, porque ele me deu uma cornada e levou umas calças, Maria. Oh, Rocha, peço imensa. Desculpa, só que eu fiquei sem açúcar. Será que... Não está a comer. Ai, como é que adivinhou, Rocha? Se calhar porque a menina em Sílvia faz o mesmo número todas as manhãs. Como é que está o pompom? É verdade? Ah, o pompom não anda nada... Não anda nada, está um bocado fanado. Eu acho que isto é Figueiredo, não é? Porque... Vamos lá ver, parece que está anémico. O gado está esquisitado. Está quieto o pompom. Ai, coitado. Cecília vai apoiar o pompom, está a rocha? Tudo! Tudo pelos animais! Tudo pelo pompom! E os animais agradecem, senhor Figueiredo, Cecília. E os animais agradecem. Bom dia. Bom dia, minha querida. Eu trago-lhe a palavra do senhor. Já tenho? Não, esta palavra veio escrita no revista Sentinela. Ah, não me interesso pelas revistas. Eu não ligo nada à vida dos famosos. Eu não sou riscovilheira. Não, é a palavra do senhor. Diga-me só uma coisa. Esse casaco que tem vestido é pele, não? É pele a imitar o poliéster. Ah, é pele de bichos fofinhos e desprotegidos, não é? Isso é Marta? Não sei, querido. Isto é coelho. Se era Marta, Maria, Zé ou Crespim, pouco me importa a mim. Olha por cima aí, é verdade. Pois, mas eu sou contra os casacos de pele. Olha, eu prefiro andar nua do que ter que matar animais para me vestir. Sim, Cecília, volta a desprezo pelos animais. Rocha! Pobres, meninos, vítimas da vaidade desta mulher. Mas, tais onde estiver, carinhos, Cecília, desce-me-se para vos apoiar. Cecília, doutora Honório Escausa, do Jardim Zoológico de Sete Unidos. Cecília, doutora Honório Escausa, do Jardim Zoológico de Sete Unidos. A mesma vez, a ver sempre bola, sempre bola, sempre bola e parece que não a pessoa cansa-se... Agora, neste momento, petit, petit, a pegar na bola e a tentar fazer um passe de patulão... Veja lá, se pode fazer... A squeeze, olha aqui em cima agora. Ah, veja só. Portanto, é só carregar e... É, a senhora, cá, 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 aqui tem mais 150 canais, que a senhora quiser ver, né? Ai, obrigadíssima. Olha, aproveito e vou ver agora ciclismo e vou ver vóley e vou ver bando de bolo. Ai, que bobo... Era só isso, dona? Era só isso. Ok, então é bom. Dona, a dona tem aqui um ursinho tirado. Ah, pois é, coitadinho. É um animal indefeso, não é? Coitadinho, doutorzinho. Cecília vai despir-se para o apoiar. Que é isso, dona? Rocha! Aconteceu outra vez! Cecília! Mas eu não vassurei as chaves dos biciclos. Biciclos! Eu tenho textos e declarações em que faço constantes alertas e apelos. Ninguém ouve os meus alertas ou então ouvem e olham para o lado. Eu ainda não tinha nascido e já estava a fazer alertas na barriga da minha mãe. Os alertas de Cavaco. Boa noite, bem-vindos ao programa Os alertas de Cavaco. Como todos sabemos, o Presidente da República, a nível Cavaco Silva, tem vindo alertado os portugueses para esta situação da dívida pública, uma situação que empurrou o país para uma situação, até devo-me dizer, explosiva. Mas não foram só estes alertas, foram vários que o Presidente tem vindo a lançar-te à nossa sociedade, até depetidamente. A senhora Presidente, muito obrigada, aceito, concedente, esta ente de vista. Parece-lhe que o mundo seria melhor se tivéssemos feito caso dos seus alertas. Boa noite. Eu costumo dizer que sou uma espécie de Steve Jobs, um visionário que antecipa o futuro. Ele no mundo da informática, eu no mundo da política. Aliás, eu também poderia ter sido um género da informática, porque sempre tive uma especial intuição para este mundo. Já em 2007, quando se deu o caso às escutas, eu percebi que há écaros que tentam espiar os nossos computadores. A senhora Presidente, esta situação dos écaros chegou a ser petovada. Chegou a ser provada e hoje em dia toda a gente sabe que os há. Repare que há bem pouco tempo tentaram pôr conteúdos pornográficos no site da Rua César. Portanto, eu o avisei. E isto foi há quatro anos. É, de facto, impressionante. Eu até devo-me dizer-te que o Sr. Presidente é quase pedmonitório. Que outro dos alertas foi deixando ao longo dos anos? O ataque às Torres Gêmeas do 11 de Setembro, em Nova Iorque. Repare que, em 1995, publiquei um livro intitulado Manter o Rumo, numa clara alusão à necessidade de manter a rota dos aviões. E se não o livro, reparará que na página 124 está lá escrita a palavra Torres e já na página 295 está lá escrita a palavra aviões. Portanto, eu o avisei. Só não viu quem não quis. E outra. Porque é que acha que ainda este ano eu dei uma conferência para empresários no Hotel Palace no Estoril para alertar para as orgias do Zé Castelo Branco que corriam num quarto ao lado. Não por raras vezes no discurso, eu usei as palavras dominatrix e chicote. Portanto, estava feito o aviso. Eu tive o pedavilégio de fazer-te a cuba de tudo a dessa conferência e confido-me que, de facto, terei ouvido, vá, às vezes, Sr. Presidente, dizer-te dominatrix, de tix, de tix, de tix. Então, o senhor acha que se os seus alertas tivessem sido ouvido, enfim, por todos os portugueses, por todos os cidadãos do mundo, estaríamos melhor, tinha-se poupado o tempo? Tinha-se poupado o tempo e chatezes. Repare que fui eu que dei o alerta para a Segunda Guerra Mundial. Uma pequenina nota estática, se me permite, a guerra foi em 1939, a Segunda Guerra. Exatamente, foi o ano em que eu nasci. Porquê que acha que eu dei tantos pontapés na barriga da minha mãe para lançar o alerta? E porquê que acha que, quando eu nasci, eu chorei tanto? Para avisar o mundo para o que aí vinha. Muitos fizeram ouvir-se de mercador e atribuíram o facto de eu chorar às cólicas e o facto dos dentes estarem a nascer. Mas, um belo dia, a Alemanha nazi invadiu a Polônia e aí perceberam, era para isto que esta criança estava alertada. Infelizmente, já era tarde demais. Infelizmente, o nosso tempo também chegou ao fim. Senhor Presidente, eu ficava à conversa consigo. Noite foda, noite foda. De qualquer forma, gostava que deixasse um último alerta. Claro, nos últimos discursos que tenho feito, tenho alertado para o facto de a Sónia Araújo estar em gordura. E se não forem ouvidos estes alertas, vamos ter uma nova Valentina Torres. O que é de disto? O que é de disto? No seu caso, acha que eu estou com o peso certo? Está muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Teatler, é o espetador tempo da semana. Muito obrigada, mais uma vez. Oh, Adelino, tu já viste que foi-se o Saddam, foi-se o Bin Laden, foi-se o Martelo, foi-se o Kadhafi, galhofa, galhofa, galhofa. A ETA vem dizer que vai deixar a luta armada qualquer dia para ver pancadaria a sério, restam-nos os jogos de futebol do Campeonato Nacional. Não, 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 não é a mesma coisa. Olha o Kadhafi, por exemplo, não foi uma grande perda para a humanidade, mas foi com certeza uma grande perda para o campismo. Realmente, o homem andava sempre com aquela tenda armada para onde quer que fosse. Olha, se tivesse mais juízo, em vez de ditador, podia ter sido organizador de eventos, podia fazer casamentos, batizados, conferências, não era? Por exemplo, por falar em eventos, tu viste que a Cilha Jardim encontrou Manel Vilarinho num bar e diz que ele a ameaçou com uma lambada. Estou a ver o que é que se passou. Tu dizes num bar, não é? Luzes, música alta, o Vilarinho dá... Ele deve tê-la convidado para dançar uma lambada. Olha uma lambada! Chorando-se e foi que um dia só me fez chorar. Chorando-se e foi. Quem tem andado em grandes danças é o Yannick Jaló. O Jaló, pá! O Jaló! Do Sporting para o Nice e do Nice para o Sporting, do Sporting para o Nice e do Nice para o Sporting, do Nice para o Sporting... Pois, mas agora parece que foi devolvido de vez, não foi? Pois foi, pois foi. E o pior é que foi o Nice, o Nice, a pagar a revolução. E com a falta de dinheiro que para lá anda, devem tê-lo mandado da maneira ultra, 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 mas assim mesmo, ultra low cost. Assim mesmo, só... Aplausos. 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 Mãez. Presidente! Total choque aí, mano! É verdade, mas foi bom assim, vai estar bom assim, Presidente! Porque eu estava a farto nisso, aquilo parecia um país tragédico! A Cáutica, que é minha filha da c**** que se lembra a Luz e me envia-lhe para o meu pecho! A C**** da próxima vez não vem ao despeder, é que se... Oh, Dona Lucita, há esperanças também! Eu estou com esperanças, é que aqui o... o Esferovite Pipo... Ei, amor, como é que o chão? O Janique... o Janique... o Janique... o Sanfó... Pena pico-pipo! Bom, que este seja entregue, sabes, a quem? O Jorge Nuno Pinto da Costa, ó filho, que é pior! Que lá não devolvem, sabe o que é que devolvem a Opis? Acidente, as boas festas, é a única coisa! Bom, 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 é assim, eu tenho que dizer, o Sporting é alheio, é esta situação. Se o Nisse devolveu... Não! Devolveu, devolveu! Se o jogador está aqui, é porque foi inscrito 4 minutos depois da hora, isso é uma situação que nos é alheia, por isso eu não posso fazer nada, na Cárdes à Luz, no Sporting... É, bom, não, 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 não... Posso ter mais que fazer um louco legal? Olha, vou aproveitar para mandar mensagens aos meus fãs. Olha lá, com que letras é que se põe aqui neste computador os meus fãs e os meus fãs. Queridos fãs, aqui a vossa luz. Eu e o preto temos novidades fresquinhas para gostar. Estou, outro dia, à espera de uma menina. Amai-la! Agora não sei quando é que engravidei. Se foi de uma tancada que o preto me deu no caixote, ou se foi ainda de outra que ele me deu em Nice. Se houver, escrevo. Há um, capaz de carregar o sossego. Também vos manda... Propos! Pronto! Pronto a fazer ao Janico Pipó? Ah, então estou a devolvê-lo para Nice, é tal. É, portanto, Presidente! Nossa violência! Assim, em termos de carreira, dávamos jeito era voltar ao Sporting. Eu não curtia o Nice. Agora o Sporting até está a ganhar e tudo. Dava um bom da jeito. Pois está, mas desde que foste para o Nice, e o Postiga foi para a Espanha, quis ter uma volta de 180 graus. Vá! Ele não é passado. Ele até parece um presentezinho. Dentro de uma caixa só lhe falta é laçarota. E a Dona... Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Mas é meter uma cunha ao Jorge Nuno Pinto da Costa a ver se me põe o preto a jogar outra vez. Mas é no que eu quero dizer. Ei, Princesa! Deixa-me levar uma recordação tua para a viagem. Eu tua já tenho aqui. Toma lá! Toma lá para o Pico Pipó! Que polícia! Ei, Princesa! Tu estás a ficar com o cabelo brado! Já tem que isso é a desculpa do Pico Pipó! Pistola! Picharia! Onde é que vocês pensam que vão tão salerosas? Opa! Vamos ao Festival de Cinema que ele lhes ficou. Quem chegou a nós, co? É Queer! Queer? O que tu Queer sei eu! O Festival de Cinema gay e lésbico mostra lá! Olha! Ducas bichas! Modernas se lembrar! Um Festival de Paneleiragem! Olha! E então! Vão ver... Curtas ou longas? É longas que é as que vocês gostam, não é? Qual é o filme que vais ver? Desgraçada! Vais ver o Rabinho dos Bosques? O Senhor dos Anais! O Senhor dos Anais! Mojentas, pá! Odeio bichas modernas, pá! Façam como nós! No nosso tempo! No nosso tempo a gente ia ao videoclube, alugava a Lei do Desejo e víamos às escondidas! Ou então gravávamos a novela no videotape, punhamos a namorada ao lado, num sofá, assantada, e quando o Fagundo estava em tronco nu, dizíamos... Ai, a cassete tem que gravar! Gravou a fita da cassete! Bichas modernas, pá! Odeio bichas modernas! Nojentas, pá! Nojentas! Já não vos bastava fazer os vestígios das atoras quando vão para as entregas de prémios e arranjar-lhes os cabelos? Agora também querem o quê? Querem prémios desta porcaria? O melhor gay original! O melhor gay secundário! Ou querem levar o Oscar da melhor montagem? Bichas desgraçadas, pá! Odeio bichas modernas, pá! Muito bem! Como não tem nada que fazer, inventou festivais. Agora qual é o próximo festival? Hã? Diz lá! O festival do fumeiro? Para veres qual é o pai mais grosso? Ou o festival do Canal Panda? Gay e lésbico? O Ruka e o Bob Construtor a cantar numa sauna ou então? A Ursa Teresinha a fazer playbacks da Dina com uma viola? Bichas... Olha... Vocês vão sair daqui das duas já imediatamente. Ouviram? O senhor telefone para a câmara para vos mandar a fuzilar na praça do comércio. Com transmissão direta pelos três canais. Vá andor daqui para fora. Vá andor daqui para fora. Vá andor daqui deslojentas. Abram as ferras também. Fecham-lhe ratas. São bons clientes. Diga o que disserem. Isto é uma malta, não é? É uma malta. Ó Manuel, tu já viste que o ministro Miguel Macedo, enfim, apesar de ter uma casinha nos arredores de Lisboa, mais precisamente em Algés, recebia um subsídio, um subsidiozinho de alojamento de mil e quatrocentos euricos e que é destinado a governantes que moram longe, longe. Não acha assim tão descabido? Tendo em conta o preço, a questão dos transportes públicos, era natural que o senhor gastasse mil e quatrocentos euros só para ir de casa para o trabalho. Eu não faço nem mais um comentário. O Presidente da República é que não para de me surpreender. Para além de tudo o que diz, lá veio o avisar outra vez. Não és tu que imitas na perfeição o que vai acontecer? É, mas estou aprendendo. Então diz lá aquilo que ele disse, o aviso. Diz lá. Do que é que ele veio avisar? Há limites nos sacrifícios que podem ser pedidos aos portugueses. Mas tu sabes... Não, obrigado. Obrigado. Mas não sou eu. Obrigado. Sabes o que é que ele se refere ao certo? Claro. Aos velhotes com pensões baixinhas, por exemplo, não? Não. Não. Que disparate. Referia-se aos ex-políticos com pensões vitalícias. Ah. Como já falavam em cobrar-lhes uma contribuição solidária. Sabes que eu acho isso uma coisa absurda, horrível, porque eles já dão contribuições solidárias aos arrumadores que lhes arrumam os áudis. Pois é. É. Para quê contribuir mais? Pois é. Olha, eu acho que eles qualquer dia ficam todos na bancarrota. Tadinhos. Andam todos lá. É certo. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Diz que isto é um investimento. Anda meia Europa atrás deste jogador. O pinto da costa ainda me vai ligar. Quero almoçar. Epá, eu quero ir fazer xixi, que eu estou aflita. A gente comprámos um submarino, não comprámos um submarino. Para quem continuamos a andar de carro? Se viéssemos, o submarino já tinha feito. Xissa que é demais, tá? Xita que estevemos. Vou já tratar disso. Anda-te embora. Quero almoçar. Anda com a mãe. Olá. Como é que está? Somos três para almoçar. Eu te gosto. Elisa, amido. Como está? Eu não sei se a minha esposa... Ô, 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 Télia! Télia! Estão aqui os senhores que dizem que é para almoçar. Eu não sei se como é que... Então a cozinha é por aqui, não é? Anda, filho! Não, não, não sei não. Ah, você diz alguma coisa disto, ou...? Eu não. Então ficaram aí fora. Não façam cerimónia. Entrem, entrem. Que alívio! Avarrasca! Andamos horas à procura de que é que a gente está lá à procura. Alcalde de Sal. Alcalde de Sal. E agora, onde é que a gente estamos? Porto Alegre. Ah! Mas, gente, e da orientação do pai, vá lá, vai! É, vá! Está calado! Ó, Tálvio, vai buscar, mas do bom. Isto é uma zorrapa que não se deixe a beber, pá! Ô, cabelo-me do senhor, desculpe lá esse vestido, é meu! É, olha, paraste-te. Estava na casa bem vestido. E essa filhada de perlas era da minha avó, Maria Amélia, e eu casei com isso! Com esta, mas deve ficar muito melhor a mim que ela, que a velha das duas, o meu já bateu a bota, ó, está toda enjulhada, não é, cara? Tira aí se quiser fixe-sbeck, olha, vamos fazer assim. Ai, fixe-sbeck faz-me alergia, cara! É, vamos comer! Vamos comer o comer à Alapíndia, mas vamos três uísques a tu, Otávio, e à aula. À aula, que a gente ainda tem que juntar a casa de alguém. Ô, Otávio, tens que bem prestar aqui o teu iPad, que é para eu consultar os mapas, senão não posso pedir a Alapíndia. Está cá, está cá, guarde-me na mala, que isto é caríssimo. Ó, ó, dona, ó, tira, tu não há aqui uma batacolha frita para acompanhar o frango? Tristeza! Olha, se a gente tivesse de pagar isto tudo no restaurante, eu queria ver como é que era. Sim, sim, tal, vem cá! Eu não percebi, onde é que veio... Pai, eu estou precisando de dinheiro. Para quê? Porque eu preciso de um monitor maior, que eu tenho que fazer um trabalho de geometria, tem que ser em 3D, eu preciso assim... Então, olha aí! Não sabes que teu pai investiu o dinheiro todo com o jogador estrangeiro no Petro Márcio? Olha lá, tu não te chega às medalhas que tu recebeste nas Olimpíadas de Matemática? Ainda queres mais coisas? Oh, dona Otília, então não há uma sobremesa? Há uma frutinha, olha, tenho aqui este dióspero. Ah, é? É o quê? Então vamos lá ver se isso está maduro. Cρώ-le! Cρώ! Está tudo má, cá. É, então-aí. Tá tudo cá. Eu sei o quê? É o sen Всiu. Avui uma sobre a mesa, E eu dei. Sabias alguma coisa viste? Não, não, não. Diz-te que não sabia. Não sabia que que é isto. Oh, oh, como é que você se chama? Otávio, Otávio. Otávio, eu preciso pôr gasóil. Você não tem aí 200 euros que eu pago num dia destes? Não, por acaso, eu tinha falado de reservatário, mas... Olha, eu tenho 300. Ah, 300? 300 chega perfeitamente. Chega tão bem. Puxa, peraí, troika. Anda, peraí, troika. O que é isso? Zumba, zumba! Isso. Barbashev? Barbashev. Oh, esse carro é nosso? Pois é, a gente sabemos. Acontece que o nosso foi penhorado para as finanças. Vamos cá-lo hoje à tarde. Mas não se preocupe que eu venho entregá-lo daqui a um mês e meio, mais ou menos. Ah, sim. Quero dizer. Olha, olha, olha. O computador da... Tudo... Olha, olha. Ela está a fazer um trabalho. Espelhar não dá-lhes a... Ah! Ah! Sabias alguma coisa disto ou...? Não, eu não sabia. Olha aqui o homem até os teus preservativos roubos. Ah! 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 Oh! Está vindo a para dentro. Está a pescar. . Dá-me licença, Sr. Superintendente. Vamos ter que fazer um levantamento de ocorrência, porque efetivamente vou proceder à atenção deste indivíduo. Ah, e o que é que fez desse patife? Oh, Sr. Superintendente, pelo menos excelentíssimo patife. Ah, porquê? Porque... Ou então, excelentíssimo doutor patife, porque é um autarca. Um autarca? Eu não me despeço a vocês não prenderem autarcas. Não me prendo autarcas, eu só dou em despesas. O Sr. Superintendente já gastou. Está aqui a fatura e aqui... Ah, fatura. 43 euros com uma vá. Uma vá. Uma vá? Oh, desculpe-lá. Oh, Sr. Superintendente, para que é que a gente quer uma vá? Não me diga que vai fazer obras. Outra vez, olha, que ainda me dói a coluna. Da última vez fizemos obras para remunculação aqui das quadras. E efetivamente, Sr. Comissário, Sr. Superintendente, a vá é para o cidadão que eu prendi esta manhã. É, o autarca que esteve, foi hoje detido pela manhã. Já cá tínhamos 01 de manhã. Oh, desculpe-lá, o Sr. Superintendente, mas vai o policial de comapá. É obviamente comeliente, vai abrir uma passagem secreta para se escapar da prisão, não é? Não, não, não. Isto é pá, é que os autarcas gostam de fazer rotundas. É para fazer uma rotunda, com certeza. Pois, com certeza, que é papai. Passa-me, mas é uma coisa. Leve o homem lá para dentro, que é para não estarem a dizer que a gente está aos papéis porque detemos e depois não conheço. À tarde libertam, mas faz uma coisa. Guarda o saquinho azul, não vai a gente precisar para ir às compras e agora toda a gente cobra os sacos com todos os gatunos. Isso é que vocês viam prender, vocês andam a dormir. Sr. Presidente, Sr. Superintendente, um dos detritos que vai proletar aqui na esquadra pergunta se ao que é almoço poderá ter leite com chocolate, fruta e chucadinhos. Ao que é almoço. Oh, Sra. Gente, você... Mas eu sei uma coisa. Você tem que dar pão de manteiga e água aqui. e mesmo assim se a chegar para o nosso... O que é que essa pessoa pensa que é? O Sr. Superintendente é dirigente esportivo. Dirigente esportivo? Eu não vos disse para o que pedirem dirigentes esportivos que isso também só dói a despesa, pá. Vocês tiraram... Onde é que vocês foram buscados dos dentinhos? Na escola da polícia? Na varinha, pá. O Sr. Superintendente, o deputado diz também que se for possível arranjar os suportinhos diz que nos faz uma transferência numerária. Você ouviu isto? Ouvi-se, Sra. Superintendente. Então é porque é que ainda não ia ser vindo com a enfermeridade? O Sr. Superintendente, que ele que faça um alto de tentativa de suor... Não, não... Não, então a sua mãe vai passar com o numerário. Vocês pegam no saco e vão os dois ao espermicado e compram uma sanguda, pêro-bravo moço, ananás, chocolates, branco-negro, amêndoas e aqueles aliciados, sei lá, coisas gourmet, biológicas, que eles também buscam. Algum desse tipo de... Vocês não se esqueçam é de uma coisa. O nosso lema. O nosso lema. Com... Com... Com livros pequenos é que nós nos entendemos. Muito bem. No mesmo tempo... E está aqui? Ah amigo. E se fosse no jantar? Ei um pouquinho. Não se fosse lá. Não se fosse lá. Queria pensar... Todo bem ali claro. Aqui também do chador. Se fosse lá. Se fosse col작 O que era feliz? Pair logo na cena. Muito bom. Oh, Dadinho, tu queres todo dado ao futebol. Já sabes que o Euro 2012 vai ser para não fumadores. Uma porcaria, vai ser proibido fumar em todos os estádios. Ainda bem que o Rui Costa já não joga, senão ia ter de entrar em campo carregadinho daqueles autoculantes de nicotina para se aguentar nas costas, na peça. Falar em glórias do Benfica, correm rumores de que Simão Sabrosa pode voltar para o Sporting. Sim, sim, havia de ser bonito a apresentação dele como jogador. Ia ser parecido com o tratamento que os líbios deram ao cadáver. Eu acho que se ele quer ter um regresso em grande, mais vale voltar para a Filipe Avalente, que está mais em forma que o Sporting. Bom, enfim, não diria que não, o Filipe Avalente está em boa forma, mas o Sporting está imparável, pá, está imparável, pá. E o Benfica também está mal, hein? O Jorge Jesus veio dizer... O Benfica, eu o Jorge Jesus, pois é exatamente. Se ganharmos, veio dizer que se os políticos fossem treinadores, durava um pouco de tempo a governarem. Já se os treinadores de futebol fossem políticos, ninguém ganhava campeonatos, todos prometiam títulos e no fim não havia troféus para ninguém. Eram imputucados como o décimo terceiro mês e o subsídio de férias. Viver sem subsídios, é este o nosso trinche de falo. Há medes que me perderam a vergonha, os governantes só arrotam lérias, atrai connos a todos com impostos, a função pública diz eu deusinha férias. Atrai connos a todos com impostos, e acaba-se o subsídio para as férias. Adeus, Ibiza e Palmas, Mallorca. Brasilá vai, 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 Maldivas e Aldarve. Para o ano já não tenho subsídio. Coi-se jogado por um governo que é alarme. Não faço férias, já não há subsídio. Fui corrido por um governo que é alarme. Já vai tão longe o tempo das manifs, da função pública a exigir aumentos. Agora é cala e come, come e cala, e fugir à praga dos despedimentos. Não vale a pena vir para a estradar, depois dos cortes vamos ter despedimentos. Agora vou escrever ao Pai Natal, e para ele saber do nosso testifado. Este ano, se chegarmos a ter prendas, o velhote vai saber o que é piado. No Natal, se chegarmos a ter prendas, temos crédito porque é um Natal piado. Peridinhas para a família e para os amigos. É pá, tira cá de baixo, tira cá de baixo. Arderam já num bem a B de manhã. Isso! Ninguém tem nota para o papel de embrulho. Então, filha! Quanto mais, para o processo e para o dinheiro. E para as bolas, para as finas. Não há papel para o papel de embrulho. Nem trocas para o processo e para o dinheiro. É pá, tira cá de baixo, tira cá de baixo. E para as bolas, tira cá de baixo. E para as bolas, tira cá de baixo.